Porque vi... Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Domingo Letare. A igreja dá este nome para este quarto domingo da quaresma, por causa do entróito, uma passagem do profeta Isaías, que fala da alegria pela salvação que se aproxima. Se Isaías já podia se alegrar com a esperança do futuro Messias, quanto mais deveriam se alegrar os judeus, pelo fato do verbo ter-se feito carne. E o que dizer, então, da nossa alegria, pelo fato de nós termos Jesus, não só encarnado, mas também feito hóstia, consagrada, nosso alimento. A igreja, na verdade, ela quer se alegrar também pelos frutos que os seus filhos estão colhendo agora na quaresma. quando se fala de Domingo Letare, porque há uma alegria, o ar, que os frutos indicam que os frutos estão se alegrar também. Certo? Estreca? Bom, a alegria está no ar. Porque devemos sentir com a igreja, né? Sentirem com a eclésia. Então os paramentos rósios, um pouco para a gente mitigar aqueles aspectos peritenciais da quaresma. Mas não tem glória na missa. Eu me empolguei, né? Com alegria. O lapso, talvez seja a medicação. Um pouco resfriado, né? Esse aqui está melhor? Tem certeza? Meus amados irmãos, a igreja quer se alegrar com os frutos que os seus filhos estão colhendo na quaresma. Porque mitigar as penitências quaresmais, a gente entende porque domingo a gente não faz aquelas penitências que nós prometemos, né? No domingo, não. Mas, se vocês observarem o prefácio da quaresma, que o padre reza todos os dias durante esses 40 dias, vocês vão ver lá um tripé, um programa de vida para se viver na quaresma. Que é elevar a mente, fortificar a virtude e alcançar de Deus o prêmio, a consolação que vem por último. Então, a igreja, ela está feliz, sim, com os frutos que os filhos estão tirando das penitências quaresmais, de tal modo que, suas almas agora, pelas penitências, pelos jejuns, pelas orações, pelas obras de caridade, a nossa mente esteja, sim, sendo elevada. De tal modo que os bens terrenos fiquem cada vez mais em segundo, terceiro, em último plano. Vida elevada, vida sobrenatural. Imagina quando nós chegarmos na quaresma, perdão, quando chegarmos na Páscoa, escutarmos São Paulo dizer que nós devemos buscar as coisas do alto. Mas isso a gente já está fazendo. E a igreja está se alegrando, quando os filhos levam a sério, essa busca da santificação, das coisas sublimes, elevadas, santas. E aí, se a mente se eleva, a virtude se fortalece, né? O cristão ganha firmeza, preparo físico, digamos assim. É a assésia cristã que fortalece o espírito, que deixa a vontade decidida, determinada. Que nada, portanto, desse mundo possa derrubar o nosso propósito, o nosso empenho, o nosso objetivo, que nada nos desvie do foco que nós queremos alcançar. E a virtude se fortalece na prática, dia a dia, na paciência. Ora, meus amados irmãos, a igreja se alegra, sim, quando vê que os seus filhos se esforçam. Mas e por isso mesmo, a igreja também quer consolar os seus filhos, quer premiá-los. E o que é que nos consola, com todas as penitências que fazemos, com as abnegações e renúncias? O que é que nos consola, se não o fato de nós fazermos tudo isso, por causa da Santíssima Eucaristia, que nós podemos ter o prazer, a verdadeira alegria, a consolação íntima da alma, quando aqui nos ajoelhamos para receber o pão eucarístico? Isso é prêmio, isso é consolação. E isso também é o que a igreja quer nos oferecer como fruto, como fruto da mente elevada e da virtude praticada. Então, se por um lado a igreja se alegra, por ver os seus filhos se santificando de verdade, por outro lado, nós nos alegramos pelo fato da igreja nos oferecer este dom, que é a Eucaristia. Dom este que a igreja recebeu de nosso Senhor. E por isso, neste quarto domingo da quaresma, o evangelho da multiplicação dos pães, é colocado, não para nós admirarmos o milagre que Jesus fez, não para nós interpretarmos equivocadamente, como se aquilo tivesse sido apenas o fenômeno da partilha, que as pessoas fizeram, se não que a igreja quis colocar este evangelho, para nós termos um caminho, para olharmos através deste pão distribuído, multiplicado, olharmos e enxergarmos a Santíssima Eucaristia. Ora, vocês vão ver que o evangelho de hoje é do capítulo sexto de São João. E é impossível desassociar a multiplicação dos pães do capítulo sexto, com a promessa que Jesus faz da Eucaristia no mesmo capítulo sexto. Logo em seguida, quando o nosso Senhor vai dizer que Ele é o pão vivo do céu, e que a sua carne é verdadeiramente comida, o seu sangue é verdadeiramente bebida, quem comer deste pão viverá eternamente, e eu o ressuscitarei no último dia, é isso que na verdade a igreja quer mostrar. Pela multiplicação dos pães, a igreja quer nos levar à Eucaristia, que também sim, é uma contínua multiplicação, pois em todas as missas que se celebram no mundo, Jesus se multiplica, e tantas e tantas almas se alimentam, como hoje vai acontecer aqui, as presenças de Jesus vão se multiplicar, claro, havendo uma unidade, pois Jesus é essa cabeça que não se dissolve do corpo, e existe unidade também, de Cristo com os seus membros, e somos uma coisa só com o nosso Senhor, é bem verdade que aqui, nós multiplicamos depois, a nossa presença, aonde nós formos, na verdade nós vamos multiplicar, a presença de Jesus, porque quem comunga, transforma a Eucaristia, perdão, vou refletir a frase, quem comunga, a Eucaristia, é que, nos transforma em Jesus, é o contrário dos alimentos, como diz Santo Agostinho, não é? quando nós alimentamos, de forma ordinária, os alimentos, materiais, nós transformamos o alimento, em nós, mas com a Eucaristia, não é assim, é Jesus que nos transforma nele, estão prestando atenção, na importância da gente comungar bem, de portanto, receber Jesus, e se transformar em Jesus, e depois multiplicar, a presença de Jesus no mundo, é isso que o cristão deve fazer, é isso que a igreja espera de nós, é este o maior fruto da quaresma, não é? Porque vejam, os apóstolos até sugeriram para Jesus, ah, vamos dispensar essas pessoas, nosso Senhor não quis fazer isso, olha, que embora, nosso Senhor quisesse, ali por aquele viagre, mostrar, que Ele de fato queria, não só dar o pão, mas queria dar-se a si mesmo, na Eucaristia, embora nosso Senhor, depois então, até mesmo, prometesse, que Ele daria a sua carne em comida, mesmo assim, Jesus querendo dar ao povo, o pão essencial, a Eucaristia, Ele não deixou, de dar o pão material, Ele não dispensou as pessoas, senão que também, fez o milagre, e multiplicou os pães, de fato, para matar a fome física, e isso também é importante, enquanto se pratica, a caridade, por amor a Deus, e aí é que vem, a questão, crucial, porque nós não podemos, cometer este erro, de dispensar as pessoas, de excluí-las, quando elas, nos vêm, pedir caridade, quando elas, nos vêm, estender a mão, vocês sabem, que São Tiago, na sua segunda epístola, capítulo 15, ele diz assim, olha, se um irmão, ou uma irmã, estiverem nus, e precisarem do alimento cotidiano, e algum de vós, lhe disser, vá embora, ide em paz, porém, não lhes der, as coisas necessárias, ao corpo, de quem lhes aproveitará, ou seja, é necessário também, praticar a caridade, mas, jamais, nós vamos viver, essa caridade, de ver Jesus, no irmão, se nós, antes, não comungarmos bem, e nos transformarmos, em outro Cristo, porque, do Cristo, da Eucaristia, que recebemos, nós vamos ao encontro, do Cristo, presente, na pessoa, que está precisando, e nesse sentido, nosso Senhor, então, ele faz o milagre, mas, ele não quer, só alimentar, as pessoas, fisicamente, encher a barriga delas, mas, senão, que ele quer dar, também, a Santíssima Eucaristia, e diz, São Pedro de Alcântara, e aqui, é para estimular, o valor, que nós devemos dar, à Santíssima Eucaristia, São Pedro de Alcântara, diz que, o esposo, ele não poderia, deixar a esposa, a igreja, sem uma lembrança, da sua presença, e é isso, que é a Santíssima Eucaristia, é a recordação, é a lembrança, de todas as maravilhas, que Nosso Senhor fez, por nós, pela igreja, toda a redenção, copiosa de Cristo, talvez, não poderia ser aplicada, se nós não tivéssemos, a Eucaristia, que é, a atualização, da redenção, e aí, é nesse sentido, que a igreja, também se alegra, nesse quarto domingo, porque se aproxima, a redenção, a Páscoa, mas o que seria, a Páscoa Cristã, sem a Eucaristia, a Eucaristia, é a essência, do mistério pascal, e não é só, a lembrança, que o esposo, quis deixar, para a igreja, não, ele quis deixar, a sua presença, a sua presença, e é tão bom, que a igreja, então, ela possa, se recordar, do amado, mais do que isso, é tão bom, que a igreja, aqui, quando eu falo, igreja, é nós, que somos a igreja, tão bom, nós podemos contar, com a presença, do amado, e São Pedro, de Alcântara, diz também, que, Jesus, deixando a Eucaristia, ele deixou, a chave, para que a igreja, pudesse abrir, esse tesouro, inestimável, e é tão bom, então, que nós possamos, contar, com, o segredo, do amado, para entrarmos, assim, em sua intimidade, e usufruirmos, de todas as riquezas, que a Eucaristia, pode, nos dar, enriquecendo, a nossa alma, da verdadeira vida, a vida de fé, vida de caridade, porque, evidentemente, de que adianta, se a pessoa, tiver bens materiais, se estiver bem, fisicamente, se estiver, com o estômago, cheio, porque, de fato, graças a Deus, Deus é tão misericordioso, e providente, que não nos falta nada, mas, de que seria isso, se nós não tivéssemos, o pão essencial, que alimenta, a nossa alma, a Eucaristia, que, portanto, santifica a igreja, vamos pedir a graça, então, nos aproximando, da, semana santa, né, que o amor a Jesus, redobre, aumente, cresça em nosso coração, para que, assim como Jesus, deu a sua vida por nós, e continua dando-a, quando ele se oferece, na Eucaristia, que nós também, saibamos dar a nossa vida, por ele, renunciando a todo o pecado, para que a nossa alma, esteja sempre preparada, para duas coisas, para comungar, e para morrer, louvado, seja nosso Senhor Jesus Cristo, Música, 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 Obrigado.